Estamos a viver, de certa forma, a segunda vaga da pandemia. A autarquia está mobilizada, digamos assim, consciente daquilo que pode acontecer. O que é que está previsto? A autarquia, naturalmente, que tem vindo a acompanhar todas estas situações. Durante o último mês tivemos situações com alguma dimensão na pova do Varzim, com um grande número de infectados. Hoje é um dia até particularmente feliz porque já conseguimos recuperar e estamos praticamente com 82 pessoas infectadas positivas nesta altura e hoje também foi anunciado que para o dia 31 e 1 de novembro iremos ter os cemitérios do Conselho da Póva do Varzim todos encerrados como medida de proteção, porque são sítios onde normalmente nesta época se concentra muita gente, ainda por cima concentra-se a população mais vulnerável, ou seja, as pessoas mais idosas e que têm que ser mais protegidas. E como também não é possível garantir a presença de todos dentro dos espaços de cemitérios, uma vez que estamos limitados a um número de pessoas em função da área do cemitério, portanto, pois era impossível assegurar a saída de uns para a entrada de outros em acordo com... e de acordo com as recomendações do Sr. Delegado de Saúde, determinamos hoje e desde já avisamos com esta distância que os cemitérios do Conselho da Póva do Varzim, quer os da cidade, quer os das freguesias, estarão encerrados nesses dois dias como também uma medida de autoproteção. No entretanto, as nossas preocupações continuam a ser os lares, portanto, onde estão as pessoas mais indefesas e mais vulneráveis. Temos também estabelecido parcerias com os responsáveis por forma a que sejam e que estejam reunidas as condições para, dentro daquilo que se prevê, de um aumento generalizado do número de casos positivos, consigamos proteger a população mais desfavorecida e que pode ser sujeita a situações mais graves e também uma preocupação grande com as escolas e com o trabalho que temos vindo a fazer, com os conselhos diretivos e com todas essas pessoas, para que, dentro desta situação, haja normalidade no funcionamento do ano escolar presidencial. Então, vamos lá.